Me dê seus braços Naquela hora em que nos vimos Nós dois sentimos amor, senhora Noite linda pra gente se querer Noite feita de amor e prazer Noite linda pra gente se querer Noite feita de amor e prazer Vamos fazer do nosso encontro a nossa festa Sem ter amigos pra escutar nossa conversa Deixe cair o seu corpinho em minha cama A noite é nossa, mas é tão curta Pra quem se ama Noite linda pra gente se querer Noite feita de amor e prazer Noite linda pra gente se querer Noite feita de amor e prazer Noite feita de amor e prazer Noite feita de amor e prazer Já não consigo mais viver feliz Estou doente perdendo a coragem A minha vida está por um tris Posso morrer de um momento pro outro E a saudade acabando comigo Vou caminhando entre a vida e a morte Ela não sabe que corra o perigo Ela não sabe que corra o perigo Ah se eu pudesse fazer Voltar os tempos de ontem Voltar os tempos de outrora Pra cantar e divertir E as lembranças das horas felizes E não sofrer como agora E não sofrer como agora Ah se eu pudesse fazer Voltar os tempos de outrora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora 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 Obrigado.